Eu sou o GCM1 Otaviano, coordenador do canil da Guarda Civil Municipal de Barbacena e hoje tivemos a oportunidade de realizar o treinamento com os profissionais da Amab para o projeto de sinoterapia. Tivemos os conteúdos voltados para o comportamento animal, o reforço positivo, o reforço negativo, as punições, o vínculo, tudo isso foi falado e praticado com os cães que prestam esse tipo de atividade. No final do dia chegamos à conclusão que foi um dia muito proveitoso e que irá contribuir muito para o atendimento às crianças daquela instituição. Hoje nós estivemos aqui na GCM com a participação aqui do cachorro Mille, da Nina e de outros cachorros que são aqui da nossa GCM e gostaria de agradecer ao comandante Domit, agradecer à Amab por mais uma vez estarmos participando e poder fazer essa interação com as nossas crianças e as mamães que tanto confiam na gente.